. . . . . . . . O vizinho agora veio e pegou os meus filhos. Em pânico, escutei o conselho dos tucanos apaziguadores e apenas tomei rivotril para evitar uma guerra. Por fim, o vizinho me fez escravo. Não tinha mais cachorro, mulher, filhos, nem liberdade. Mas pensei, como um moderado institucionalista e pacifista que sou, ei, ao menos evitei uma guerra. Você entendeu a ironia? Você está entendendo a ironia dele? Então, ontem houve uma discussão na Jovem Pan também com o Zé Trindade, com o moço Figueiredo lá. E o Zé Trindade, então, a gente falou que o exército está querendo fazer. Eu não sei se você prestou atenção. É golpe. Não tem outro nome, é golpe. Porque a gente vai ter uma guerra civil. Aí o Figueiredo interviu e disse o seguinte. Como assim vamos ter uma guerra civil? Quem vai pegar em arma para lutar contra o exército? Então, a questão... Aí é a seguinte, irmão. A gente está vendo um conjunto de informações. E elas estão diante dos teus olhos. Elas estão diante dos teus olhos. E tem muita gente que faz questão de não ver. Tem muita gente que faz questão de não ver. Elas estão diante dos teus olhos. Alguns meses atrás era só uma profecia do pastor Sandro, o louco. Que ia ter guerra no Brasil. Alguns meses atrás. Quatro anos atrás, já que eu tenho falado isso? Eu era louco, retardado, do diabo. Falava um monte de coisa de mim. Que onde é que já se viu que ia ter guerra no Brasil? Que não ia ter guerra. Que ia ser isso. Que esse pastor é um louco. Está falando essa barbaridade. Há quatro anos eu escuto as pessoas falarem mal de mim. Mas eu estou cagando para todo mundo. Eu estou aqui para fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Agora, hoje, em função de tudo que a gente está vendo, de que você está vendo, a gente está vendo aí, por exemplo, as forças armadas colocando aí os blindados no sol para sair o mofo dos bancos. Estão levando eles para passear, Maceió, Rio Grande do Norte, Pará, Roraima, Rondônia, Amapá, Mato Grosso. Levando os blindados para lá, levando para cá, o diesel um absurdo de caro, levando um monte de canhão, aqueles obuseiros pequenos, menores que você vê atrás. Passa um caminhão com dois, três canhão. Daí atrás passa um caminhão com dois, três contêineres azul. Que você não sabe o que tem, dentro daquele contêineres tem munição para ganhar, irmão. Munição, porva, maço. Entendeu ou não? Mas eles devem estar levando aí para dar uma volta de Natal, né, irmão? Uma passeada. É muito tempo que eles não saem de dentro dos quartel. Porque todo mundo acha que todos são retardados. Muitos são retardados, é verdade. E é retardado na acepção da palavra, demora para perceber, né? É retardado, demora para chegar. Aí, muita gente, não é assim. Né? Então eu vou contar uma outra coisa para você, que talvez você não saiba. Quando você serve um exército, você está no exército, você aprende que se tiver qualquer tipo de ação dentro do Brasil, por exemplo, uma GLO, né, uma revolta, o que acontece? O exército pega os soldados de Curitiba, e leva para São Paulo. É só um exemplo que eu estou te dando, quero que você preste atenção. E pega os soldados de São Paulo, e traz para Curitiba. Por que que eles fazem isso, irmão? Para que você, no meio do conflito, não encontre uma pessoa da sua família e tenha problema. Entendeu? Então, quando você vê essa movimentação de um monte de caminhão cheio de soldados saindo do Rio de Janeiro, indo para São Paulo, outra sai de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, uma sai de Minas, vai para lá, sai do interior de São Paulo, vai para o centro de São Paulo, sai daqui, vai para lá, eles estão fazendo essa troca. Entendeu? Até tinha um sargento meu, na época do exército, ele dizia assim, já pensou você sair no meio dos caras, e ter que atirar nas pessoas, e quando você vai fazer a mira, você vê a tua mãe lá no meio do povo, como é que você vai atirar neles? Você não vai atirar. Então, para você não ver a tua mãe lá no meio do povo, o que é que você faz? Você vai lá para o Rio de Janeiro, que a tua mãe não está lá. Sacou? Então, eu quero que você entenda como é que funciona a movimentação militar para lá, para cá, para cá, para lá. É por isso que você vê um monte de gente indo para um monte de lugar, pessoas saindo de um lugar para o outro, aí os caras falam assim, ah, está passeando, porque eles foram passear lá no Rio, ah, o pessoal do Rio foi passear lá em São Paulo, ah, o pessoal de São Paulo foi lá para Brasília, ah, o pessoal de Brasília foi lá para o Nordeste, e assim sucessivamente. É assim que funciona. Entendeu? É assim que funciona. Então, a gente está vendo muita notícia, mas a gente também está vendo muita fake news no meio de tudo isso, e eu queria que você prestasse atenção nas coisas que você recebe. Oi, Elisângel, um beijo para a galera de João Ville. Eu com saudade de João Ville já. Preste atenção nas notícias que você está recebendo, porque está rolando muita fake news. Muita. Muita fake news. Por exemplo, houve uma fake news de que o Tarcísio foi encontrar o Lula. Isso é mentira. É fake news. Mas os caras estão plantando notícias para quê? Para desestimular você, para fazer você ir para casa, para fazer você calar a boca, para fazer você parar de reclamar. Aí um dia aparece a Ruth, outro dia aparece a Raquel, e os caras vão te enrolando, vão te enrolando, e vão cozinhando você com pouco fogo. Você conhece a história do sapo cozido, que se você pegar uma panela de água fervendo e jogar um sapo dentro, ele cai na água fervendo e pula para fora, porque está pegando fogo. Agora, se você colocar ela na água fria e ir aquecendo devagarzinho, você cozinha o sapo e ele não sai. O que a esquerda está fazendo é isso. Entendeu? Então, eles vão calando a boca de quem está falando, vai calando a boca de um aqui, cala a boca de outro ali, cala a boca de outro aqui, e vai calando a boca de todo mundo. Fecha aqui, tranca ali, quem está falando, eles vão prender um, prender outro, põe medo em todo mundo, e vai fazendo os caras calarem a boca, e assim vai dominando todo mundo pelo medo. Entendeu? Eu quero te contar algumas verdades hoje aqui. Eu quero contar algumas verdades para você. Então, quando a gente vê um decreto, do Paulão, organizando a casa para uma guerra, caso haja uma guerra, porque eu não posso afirmar, mas eu posso dizer que nós estamos na boca, eu não sei se você leu a notícia, talvez você não lembre, então eu vou lembrar você, que alguns meses atrás, alguns meses atrás, nós fizemos o lançamento de três satélites, totalmente nacionais, quem que lembra disso aí? Três satélites 100% nacionais, do Brasil. E esses satélites foram para cima da Amazônia, você lembra disso? Com câmeras, extraordinárias, com sensores extraordinários, para cuidar da biodiversidade, lembra dessa história aí? Quem lembra dessa história? Para cuidar da biodiversidade, para cuidar das girafas da Amazônia, dos elefantes da Amazônia, o satélite está lá, irmão. Não é? Um satélite que tem câmeras, por exemplo, igual os satélites que foram levados para Marte, para exploração mineral. Então, lá de cima, eles vão mapear todas as riquezas minerais da Amazônia, e algumas delas a gente não tinha nem noção do que tivesse. Porém, eles têm outra função. Porque junto com o... É Sivan, né? Lá do norte? Sivan da Amazônia. Nosso sistema de monitoramento por radar, que foi implantado na Amazônia, infelizmente, pelo baixo investimento, na época dos governos de esquerda, a gente teve uma dificuldade de terminar o Sivan, que era uma proteção de radares em toda a fronteira brasileira. Mas, ainda assim, consegue-se fazer uma triangulação com os nossos três satélites. Sifron também, né? É verdade. Calha Norte, e vários outros projetos que foram feitos lá. O Sifron é outro. É Sivan, Sifron. Tem os dois, na verdade. O Tiago está falando que tem os dois. Então, esse foi o vídeo, meus irmãos. Agradeço a vocês por terem assistido até o fim. Esse foi um vídeo onde o pastor ali mostrou algumas coisas do que está acontecendo, tá? E explicou também algo sobre Amazônia ali. Amazônia, né? Então, assim, eu peço a vocês que compartilhe, deixe seu like, mande para várias pessoas, tá? Compartilhe com mais uma pessoa, porque isso vai nos ajudar, tá bom? Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Assim, se Deus permitir.